Sucesso nosso em nome da música é Pouco de Mel Grava aí Z Produções Vai Seja aí o Cifernandos, mano da pisada Chora em bola, vé Segura Sucesso Tudo é ao vivo Z Produções Antes mesmo de eu te beijar Eu já gostava de você Sem você saber E quando a gente se abraçou E o nosso beijo rolou Foi amor No passado eu esqueci Meu coração tá tão feliz Se você quiser eu quero te amar Te amar Você me conquistou com esse seu jeitinho Aquele beijo me levou ao céu Você me conquistou com esse seu jeitinho A sua boca tem gosto de mel Você me conquistou com esse seu jeitinho Aquele beijo me levou ao céu Você me conquistou com esse seu jeitinho E a sua boca tem gosto de mel Você me conquistou com esse seu jeitinho Vai lá e eu tô grita, meu irmão Isso é ao vivo, véi Antes mesmo de eu te beijar Eu já gostava de você Sem você saber E aí E quando a gente se abraçou E o nosso beijo rolou Foi amor Foi amor No passado eu esqueci Meu coração Meu coração tá tão feliz Se você quiser eu quero te amar Te amar Você me conquistou com esse seu jeitinho Aquele beijo me levou ao céu Você me conquistou com esse seu jeitinho A sua boca tem gosto de mel Você me conquistou Aí sim, aí E o seu beijo me levou ao céu Você me conquistou com esse seu jeitinho Sua boca tem gosto de mel Seja Júcio Fernando Seja Júcio Fernando Seja Júcio Mário da Pisada ao vivo No Cidade Viva Z Produções Shows e Eventos O Aécio Andrade Meu parceiro TL Flácia, galera que faz Tacolas personalizadas Meu parceiro Diego Tamo junto